Uma retomada de investimentos em infraestrutura que é muito importante para o nosso desenvolvimento. Para um Estado se desenvolver, tem que ter investimento em educação, áreas sociais e investimento em infraestrutura. Já que ele me lembrou aqui, nós estamos colocando o SAMU em todos os municípios do Estado do Brasil. A parceria que são os municípios aqui, a parceria que são os municípios aqui, a parceria que são os municípios aqui, que vão conversar o mandato de meia do janeiro. O meu convite é que a gente trabalhe junto, trabalhar junto, porque não temos nenhuma razão para a gente não fazer um trabalho muito produtivo e junto com cada município que vocês vão estar oferecendo. O que eu peço a vocês é que vocês montem boas equipes de trabalho, boas equipes de trabalho. Prestem atenção na hora de escolher seus colaboradores, para que sejam pessoas que agreguem, que sejam proativas, que conheçam o assunto. Não é só técnico, tem que ser técnico, tem que ser político. Tem que ser político, tem que ser técnico, tem as duas coisas. Porque se a pessoa não tem sensibilidade à população, ela pode conhecer de tudo, mas não tem condições de se colocar no lugar que tem que ser trabalhado. Há bons controladores, trabalhem com boas equipes, trabalhem com seriedade, trabalhem com transparência. Não é fácil de governar. Quero dizer aos presidentes, eleitos, que o melhor momento nosso de quem se elege é entre o resultado da vitória e o dia que vai tomar a pôr. Está certo? A Ana já foi prefeita, conhece bem o que a gente está falando. Depois, a gente entra no mundo da realidade. Está certo? Depois, a gente entra no mundo da realidade. E não adianta a gente ter paciência, tem que ser intolerante. A gente tem que ser paciente, tolerante e eficiente. Está certo? Paciente, tolerante e eficiente. Se o gestor for impaciente com quem tem paciência com a gente, se for intolerante com quem tem intolerância conosco, nós transformamos o nosso município numa guerra. na guerra. Então, que a gente seja paciente, tolerante, que dialogue e que a gente produza muito, porque a população também quer ver resultados da gestão. Está certo? Não adianta a gente ficar só no discurso que a gente tem agora e começar, simplesmente, a trabalhar. E vamos juntos levar o Espírito Santo, cada vez, um lugar de melhor produção e de mais referência. Um abraço e um abraço.